Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Gênesis capítulo 1, verso 28, só a parte A do versículo, está escrito assim. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Amém? Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, o Senhor é Deus que fala e nós estamos reunidos neste que não é outro lugar, senão a tua casa. Pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Mova-se aqui, ó Deus. Mova-se aqui, Senhor. Ó Deus, qualquer ação maligna que queira através de distrações, de vagueamento da mente, de qualquer articulação do mal ou da carne, Senhor que tenha a intenção de desviar a atenção na palavra de Deus. Todo esse mal, nós amarramos, aniquilamos e pedimos, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Digam amém. Graças a Deus, sentem-se queridos. Meus amados, nosso tema é gerando filhos para Deus. Ouçam bem o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Falei de manhã sobre esse mesmo tema. Claro que quando a gente vai pregar, novamente a gente acaba não falando do mesmo jeito, mas o sentido da palavra é o mesmo. Então absorva o máximo que você puder. E o que nós lemos no texto, irmãos? Deus dizendo para Adão e para Eva, Sede fecundos, frutificai-vos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Meus queridos, Deus poderia, sem sombra de dúvida, do jeito que ele fez Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão, quem fez um faria dois, faria milhares e a terra poderia estar cheia hoje com seus quase oito bilhões de habitantes, da mesma forma, Deus fez o homem do pó da terra, a mulher da costela do homem poderia fazer, continuar assim, mas aí ele fez o primeiro, ele fez o primeiro casal e disse, agora é com vocês, cresçam, multipliquem e povoem a terra. o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele morreu na cruz, mas ele fez discípulos, e fazendo discípulos, ele poderia, irmãos, sozinho, continuar fazendo, mas ele morreu como uma semente que foi plantada e ressuscitou, germinou e brotou, e nós somos o fruto desta semeadura de Deus nas nossas almas, na humanidade. Olha que interessante, irmãos, a multiplicação sempre foi projeto de Deus, e eu quero falar nesta noite de duas gerações, as duas multiplicaram, mas cada uma tinha um foco, eu quero falar primeiro da geração de Caim, se você quiser acompanhar e puder, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 16, está escrito assim, então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Enoque, depois Caim fundou uma cidade, olha a ênfase, a qual deu o nome de seu filho Enoque, a Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou Meljael, Meljael, Metuzael, Metuzael, Lameque, Lameque, tomou duas mulheres, chamava-se uma Ada, e a outra Zila, ou Zilá, Ada, deu a luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam gado, criam rebanho, o nome do seu irmão era Jubal, está aqui irmãos, uma sugestão para quem tem gêmeos, Jabal e Jubal, certo? Fica legal, não fica? Mas vamos lá, um se chamava Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos, o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Zilá também deu a luz um filho, Tubal Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro, Tubal Caim teve uma irmã chamada Naamá, veja que nesta geração de Caim a ênfase está mais no que cada um fez do que especialmente na multiplicação, na adoração a Deus, observe que em todas as gerações de Caim um construiu uma cidade, outro foi criador de gado, construtor de tenda, outro foi músico, inventou instrumentos musicais para a época, um outro fabricou, foi o pai daqueles que fabricavam ferramentas de ferro, aqueles que fizeram lanças, espadas, foices, enxadões, então vejam só irmãos, a ênfase aqui é dada naquilo que cada um fazia, nos cargos, nas funções, nos ofícios, nos títulos, nas genialidades, vejam o interessante irmãos, que já na geração de sete, se você quiser acompanhar Gênesis 4 a partir do verso 25, a Bíblia diz assim, novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou, também, a sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, olha a ênfase irmãos, nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor, olha a diferença, e aí vem as genealogias, aos cento e trinta anos, Adão, no Gênesis capítulo 5, a partir do verso 3, Adão gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de sete, depois que gerou sete, Adão viveu oitocentos anos, e gerou filhos e filhas, viveu ao todo novecentos e trinta anos, e morreu, irmãos, você já deve ter ouvido a pergunta, se deu, aliás, se Adão e Eva tiveram Abel e Caim, Caim matou Abel, pois o Caim foi morar numa cidade distante, conforme nós lemos aqui, ao leste do Éden, e se casou, aí alguém pode perguntar, como muitos já perguntaram, peraí, Abel Caim, Caim matou Abel, depois ele foi morar numa outra cidade, casou, mas casou com quem? Você já viu essa pergunta? Já ouviu? Você já se fez essa pergunta? Irmãos, já perguntaram para um pastor amigo meu, claro que não é essa resposta que a gente tem que dar, mas só para quebrar o gelo aqui, perguntaram para ele assim, com quem Caim casou? Ele disse, deve ter sido com a irmã dele, porque a sua não estava lá, né? mas olha aqui irmãos, Deus permitiu que ele se casasse com uma de suas irmãs, então eles se casavam entre eles para proliferar, considerando que o homem era um ser perfeito, não havia doenças, agora pasme vocês irmãos, Adão morreu com 930 anos, e a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas, há uma, um, uns estudiosos que defendem que Adão chegou a ter 300 filhos homens e 300 filhas mulheres e eles se casavam entre eles, pastor é verdade isso? Irmãos, que eles se casavam entre eles é verdade, agora quantos filhos eles tiveram eu não sei mas que não foram poucos para quem viveu 930 anos deviam ter tido muitos filhos amém queridos e era permitido casamento entre eles para que se produzisse ou reproduzisse como é que eles iam cumprir o mandamento que Deus havia dado sede fecundos né crescei multiplicai-vos e povoai a terra vocês entenderam até aqui gente amém olha só irmãos mas a ênfase aqui eu só parei para fazer essa breve explicação que a ênfase aqui é multiplicai-vos e na geração de sete se você acompanhar aí Gênesis capítulo cinco a partir do verso seis sete gerou Enos aos cento e cinco anos depois que gerou Enos sete viveu oitocentos e sete anos e gerou filhos e filhas viveu ao todo novecentos e doze anos e morreu perceberam como eles iam tendo filhos porque a ordem era crescer e multiplicar-vos e encher a terra aos noventa anos Gênesis cinco verso nove em diante Enos gerou Cainã depois que gerou Cainã Enos viveu oitocentos e quinze anos e gerou filhos e filhas viveu ao todo novecentos e cinco anos e morreu aos setenta anos Cainã gerou Malaléu depois que gerou Malaléu Cainã viveu oitocentos e quarenta anos gerou filhos e filhas viveu ao todo novecentos e dez anos e morreu e por aí continua irmãos sede fecundos multiplicar-vos e enchei e povoai a terra meus amados a ênfase aqui nas duas gerações vocês perceberam que quando se fala da geração de Cain se enfatiza o que eles fizeram quais eram seus ofícios quais eram as suas ocupações quais eram os seus cargos então a ênfase era no que eles faziam mas na geração de sete aquele que veio no lugar de Abel a ênfase é ali então começou-se a invocar o Senhor a adorar o Senhor a ênfase aqui irmãos é adoração e multiplicação percebe que na geração de sete não diz o que um fazia o que o outro deixou de fazer o que um construiu o que o outro deixou de construir sabe por que irmãos que realmente vale a pena não são as nossas os nossos cargos o que Deus quer de nós é que a gente se multiplique amém queridos isso você precisa ter muito forte no seu coração sabe por que irmãos a gente as vezes valoriza muito cargo a gente valoriza muito o holofote tenho que sair na foto pra todo mundo ver que eu estou inserido estou envolvido envolvido mas olha aqui irmãos não é isso que Deus quer a gente precisa parar de amar cargos porque irmãos vir aqui pregar vir aqui tocar ser diácono diaconiza irmãos liderar grupos e departamentos comandar equipes oh gente tudo isso é importante tudo isso é importante mas irmãos se a gente não multiplicar se a gente não gerar filhos para Deus nós não estamos sendo úteis no reino estão entendendo irmãos não adianta pregar no púlpito se você não está disposto a pregar numa casa não adianta pregar no púlpito se você não está disposto a sentar com uma pessoa e olhando nos olhos dela dizer eu me preocupo com você eu quero que você vá comigo para o céu não adianta tocar bem se você não é um ganhador de almas não adianta ser diácono se você não ganha almas sabe irmãos o que Deus mais quer não é que a gente se pareça com a geração de Caim cada um faz uma coisa ele quer que a gente se pareça com a geração de sete que o adora e que multiplica é isso que Deus espera de nós a gente precisa acordar irmãos acordar mesmo porque tem muita gente se perdendo e a gente fica preocupado com os nossos probleminhas né ontem conversando com uma pessoa contando o problema eu disse você não tem problema problema tem aqueles que convive com você e não conhece o Jesus que você conhece estão entendendo irmãos amém certo os nossos problemas irmãos olha não estou dizendo que a gente não tem luta que a gente não tem dificuldade que a gente não tem aflição o próprio Jesus disse no mundo tereis aflições mas tenham ânimo sabe nós temos que confiar que os nossos problemas já estão vencidos porque nós servimos um Deus vencedor mas problema maior tem aquele que não conhece Jesus e às vezes não conhece Jesus porque você não falou de Jesus para ele ainda um dia alguém disse assim chegou tinha ido servir o tiro de guerra ficou acho que mais de um ano fora e chegou no pastor ô pastor graças a Deus eu voltei como é que foi lá foi bom pastor o pastor disse assim que legal rapaz fala pra mim como é que você fez pra ficar todo esse tempo lá no exército não é tiro de guerra no exército e permanecer servindo a Deus ele falou foi fácil pastor eu não contei pra ninguém que eu era cristão quer dizer irmãos perdeu tempo amém perdeu tempo nós precisamos amar almas e quando nós falamos em gerar filhos para Deus claro irmãos que graças a Deus a terra está cheia de gente mas ainda não está o céu ainda não está cheio amém e nós precisamos gerar gente pra ir pro céu a terra está cheia mas o céu não então guarda isso no seu coração você pertence a geração de Caim que está muito preocupado com cargos ou você pertence a geração de sete ah eu toco eu canto eu prego eu sou diácono eu faço isso eu faço aquilo na igreja mas eu sou um ganhador de almas eu fui chamado pra adorar e foi chamado pra multiplicar amém digam graças a Deus olha só queridos Deus nos chamou pra multiplicarmos e a multiplicação irmãos é projeto de Deus pra toda a humanidade lá em Gênesis 1 28 ele falou com Adão e Eva mas ele permanece insistindo nesse assunto quando ele fala com Noé lá em Gênesis 9 1 a partir do dilúvio ele diz pra Noé a mesma coisa Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes frutificai-vos multiplicai-vos e enchei a terra falou pro Adão e pra Eva falou também para Noé depois na aliança que ele fez com Abraão ele também dá ênfase na multiplicação você pode observar aí em Gênesis capítulo 13 versículo 16 ele disse pra Abraão farei tua semente como pó da terra de maneira que se alguém puder contar o pó da terra também tua semente será contada olha só a multiplicação aliança com Adão e Eva fala de multiplicação fala comigo assim não existe aliança sem multiplicação aliança tem que dar resultado gente quem tem aliança com Deus multiplica aliança com Noé multiplicação aliança com Abraão fala de multiplicação e aliança comigo e com você com a igreja também irmãos Mateus 28 19 e de fazei vamos lá fazei fazei tá fraco fazei de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo olha aí irmãos isso é pra todos nós nós fomos chamados para multiplicar a nossa vida com Deus não pode estar resumida em vir ao culto uma vez por semana sentar ouvir dar nota né e quando passa um pouquinho dos 5 10 minutos já fica preocupado olhando para o relógio irmãos isso não é servir a Deus isso não é servir a Deus nós não servimos a Deus enquanto não servirmos pessoas esses dias Deus falou uma coisa comigo até postei tem coisa que eu passo pra frente devemos servir pessoas como se estivéssemos servindo a Deus mas esperar recompensa somente de Deus quem viu essa postagem minha e é assim irmãos às vezes a gente investe numa pessoa e a pessoa desaponta a gente mas nós não vamos parar de fazer porque alguém nos desapontou vamos continuar fazendo porque aquele que nos salvou disse crescei multiplicai-vos e enchei a terra de salvos de gente que vai morar no céu você pode glorificar o nome de Jesus e nós temos um inimigo irmãos e a bíblia diz lá em primeira Pedro capítulo 5 versículo 8 sede sóbrios vigiai porque o diabo vosso adversário anda ao vosso derredor bramando como leão buscando a quem possa devorar tragar essa é a vontade de satanás e aí o versículo 9 diz assim ao qual resiste firmes na fé resista do pecado a gente foge mas ao diabo a gente resiste resiste firmes na fé sabendo sabendo que as mesmas aflições cumprem-se entre os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro essa guerra não é só nossa é da igreja inteira no mundo inteiro mas para a gente vencer irmãos conforme diz o versículo 9 10 tem o versículo 7 ó receita humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ela vos exalte quer ser um vencedor se humilhe diante de Deus quem não conhece ou quem não reconhece o seu nada também não reconhece a suficiência de Deus amém vou repetir quem não reconhece o seu nada também tem dificuldade para reconhecer a suficiência de Deus continuando por que que eu estou falando de guerra de luta de adversário porque se tem uma coisa que o diabo não quer que você faça é que você reproduza ele quer que você fique brigando porque não tem cargo é porque te olhar torto é porque falaram não sei o que gente nós cristãos não podemos ser vidrinhos amém olha aqui irmãos Israel e a igreja do Senhor sempre enfrentou o diabo sempre enfrentou guerra e as nossas lutas são tão pequenas perto do que eles enfrentaram Israel segunda guerra mundial seis milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas seis milhões de judeus no holocausto foi o maior massacre de pessoas no século 20 seis milhões de judeus você não assistiu nada de holocausto assista você vai ver o que este povo enfrentou irmãos então Israel sempre enfrentou inimigos vorazes ferozes diabo como adversário lutando rugindo como leão buscando a quem possa tragar a igreja também sempre enfrentou irmãos se você acha que você tem luta siga um pouquinho pesquise um pouquinho da história da igreja e você vai ver que você não tem luta a igreja enfrentou a inquisição irmãos sabe aquele movimento de contra reforma que massacrava cristãos só na noite de São Bartolomeu começo do século 16 em Paris três mil cristãos foram mortos em toda a França 70 mil cristãos chamados o genotes que eram os protestantes franceses mortos pelo romanismo preste muita atenção nisso irmãos a igreja enfrentou a inquisição a igreja enfrentou o coliseu coliseu irmãos as pessoas eram jogadas essas arquibancadas aqui eram lotadas assim como hoje tem gente que odeia cristão e desejando a nossa destruição a destruição da igreja nesse tempo também leões famintos leões famintos eram soltos para devorar os cristãos olha aí irmãos olha aí você acha que você tem luta fulano falou um negócio que eu não vou mais na igreja imagine jogar você aqui ó com plateia aplaudindo cada cristão que o leão devorava meus amados a igreja enfrentou o coliseu a igreja enfrentou os leões olha aí isso é irmãos o coliseu está lá para quem quiser conhecer e puder o 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 tochas humanas morriam queimados vivos pregados nos jardins para iluminar o jardim dos imperadores dos oficiais romanos e você acha que você tem luta e a igreja não parou por causa disso irmãos eles continuavam se multiplicando será que precisa vir uma perseguição muito acirrada contra nós para a gente voltar a crescer para a igreja brasileira despertar continuando a igreja enfrentou as piores atrocidades irmãos mas olha que Israel continua forte é hoje o país sem sombra de dúvida o país mais rico e mais poderoso na face da terra a igreja continua viva a igreja continua viva e você precisa acordar porque você é igreja as almas estão perecendo e você não pode achar que você está servindo a Deus vindo na igreja uma vez por semana sem fazer mais nada ah eu toco eu canto eu prego isso é de menos irmãos lugar mais fácil para ser cristão é aqui no altar irmãos que até quem não é muito espiritual quando pega o microfone na mão muda até a tonalidade da voz estão entendendo irmãos nós precisamos ser cristão lá fora também ouçam bem eu quero encerrar essa palavra irmãos quero que você fique em pé na presença de Deus mas eu vou contar uma história verídica sobre a estrela do mar não sei se é do seu conhecimento mas a estrela do mar vocês devem ter aí de manhã vocês tinham a estrela do mar olha aqui ela tem esses braços sabe do que elas se alimentam de ostras estrela do mar se alimenta de ostra e ostra irmãos é olha é o prato não é é sofisticado quem aqui já comeu o ostra aqui levanta a mão olha só os mais tops né lá em casa todo dia é ostra ostra vez ovo né brincadeira não falta nada não mas vamos lá irmãos a estrela do mar se alimenta de ostra aí os caçadores de ostras porque ostra além de ser né uma comida fina rica igaria igaria ela também produz pérola e aí os caçadores de ostras tiveram uma ideia essa história é verídica vocês podem pesquisar vamos acabar com as estrelas do mar então eles pegavam as estrelas do mar e eles cortavam uma das suas pernas talvez até mais que uma e devolvia pro mar e eles começaram a perceber que começou a haver uma super população de estrela do mar e eles descobriram que a estrela do mar ela tinha a capacidade de se regenerar mas não era só isso aquela parte que eles cortavam e jogavam fora dentro da água virava outra estrela do mar então quando eles pensavam que estavam acabando com as estrelas do mar eles estavam multiplicando é por isso irmãos que já tentaram tanto destruir a igreja destruir a sua fé que o diabo luta pra você não estar aqui o que o diabo luta pra você não gerar filhos pra Deus por isso ele tenta te destruir só que quanto mais o inimigo luta contra nós nós somos como a estrela do mar mais nós vamos nos multiplicando amém queridos então fala comigo assim os leões não pararam não pararam a igreja o coliseu não parou a igreja o diabo não parou a igreja então fala assim diabo você não vai me parar também em nome de Jesus eu vou crescer e vou multiplicar nações a partir da minha cidade conhecerão o meu Jesus o meu salvador em nome do Senhor Jesus queridos olha pra mim aqui abra sua casa pra uma célula abra sua casa pastor eu quero uma célula na minha casa se coloca à disposição do Espírito Santo pastor eu quero liderar uma célula olha irmãos por mais que o diabo queira te destruir a única coisa que vai acontecer é que você vai multiplicar fecha seus olhos glória a Deus adora a Deus exalte seu nome aleluia Mata palmas bem forte ao nome do nosso Deus glória a Deus pressionados mas não desanimados reflexos mas não desesperados aleluia glória a Deus abatidos mas não destruídos declare bem forte estamos de pé aleluia glória a Deus não caminhamos pelo que vemos o que nos move é o que nós queremos nação santa somos a igreja vivemos us por fé estamos de fé oh aleluia oh 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 perseguidos mas não abandonados abatidos Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé Não caminhamos Pelo que vemos O que nos move É o que nós queremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Aleluia A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor O inferno O inferno não pode prevalecer 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 Amém.